Diálogos de Direito Sejam bem-vindos a mais um Diálogos de Direito. Hoje connosco temos Francisco Ramos, jurista e advogado da cidade de Clementino Cunha e Associados, nossa parceira neste programa. O tema de hoje é relacionado com os seguros, nomeadamente os seguros de responsabilidade civil. Sabemos que as empresas na sua atividade são expostas a riscos e importa proteger as pessoas, os bens, algumas das suas ações e para isso existem os seguros. E, portanto, para começarmos este diálogo, a primeira questão que eu ia colocar ao Dr. Francisco Ramos tem a ver com a conceptualização. Mas, afinal, o que é isto do seguro e o que é isto de responsabilidade civil? Cumprimentar a Associação Empresarial de Braga, na pessoa do Dr. Rui Marques, antes de tudo, e também felicitar por aquilo que é a realização deste programa, que, para além de ter sido ou se revelar um sucesso, também cuido que se tenha revelado útil para os associados e para os empresários e agentes económicos em geral. Portanto, partindo já para a análise do nosso tema. O que é que é um contrato seguro e o que é que é responsabilidade civil? Portanto, a responsabilidade civil, digamos que é um conceito jurídico e que, essencialmente, isto em termos básicos, mas que, essencialmente, gera uma obrigação de indemnização para a pessoa que seja considerada responsável. E advém ou de uma situação de uma violação de lei, portanto, numa área qualquer, numa temática qualquer da nossa vida, infringimos uma lei, uma norma, e essa norma, e essa conduta violadora gerou ali um dano num terceiro. Outras situações lá, mais específicas, devidamente definidas na lei, em que, ainda que a pessoa não parta de uma atuação legítima, lícita, à luz da lei, mas não deixou de gerar um dano num terceiro, portanto, que é a tal responsabilidade objetiva, que não depende de culpa. E são situações que a lei entendeu que, não obstante tratarmos de uma atuação lícita, essa atuação gerou dano num terceiro e esse terceiro tem direito a ser lesado. Portanto, em termos gerais, estas são as situações que geram a responsabilidade civil, portanto, que, no fundo, se traduzem numa obrigação de indemnização ou de compensação, conforme forem danos materiais ou danos pessoais ou corporais, como muitas vezes se diz. Ora bem, e os seguros? Os seguros de responsabilidade civil visam, precisamente, culmatar este risco. Qualquer um de nós, mas nós aqui estamos a falar de empresários, portanto, para operadores económicos, nas suas atividades diárias têm relações e, nessas relações, muitas vezes, é possível haver a violação de uma lei ou até terem atuações que, mesmo em conformidade com a lei, podem gerar essas situações de obrigação de indemnização. E vamos supor o que é que seria para o operador económico não ter um seguro. Portanto, numa situação concreta, num sinistro concreto, gerou-se ali uma obrigação de indemnização que, muitas das vezes, podem ir a centenas de milhares de euros. Ora, isto, para a empresa, seria catastrófico. Claro. Portanto, e os seguros visam isto mesmo. Portanto, o contrato de seguro é uma subespécie de contrato financeiro em que os operadores económicos, os segurados, chamados de segurados, transferem para uma seguradora, que tem que estar devidamente habilitada a comercializar produtos seguros, essa responsabilidade de cobrir quer as indemnizações, quer as compensações, ou até a responsabilidade de reparar, porque, muitas das vezes, se tem possível a reparação, não há lugar a indemnização nem a compensação, é a reparação que tem que suceder. E, portanto, os operadores económicos, mediante pagamento de um prémio, transferem para as seguradoras esse risco, esse risco negativo. A responsabilidade civil e os seguros da responsabilidade civil visam transferir para as seguradoras o risco que é suportado pelos operadores económicos de ocorrência de um evento que, normalmente, é aleatório, não é? É verdade, também que ele pode suceder, mas à partida ninguém sabe se vai suceder um sinistro, não é? Depois, o dia-a-dia é que nos diz se ele ocorre ou se não ocorre, mas transfere para as seguradoras, mitiga dessa forma aquilo que é o risco do acidente suceder e as consequências que adveem para os operadores, estão transferidas para as seguradoras. Sabemos que, em Portugal, há um conjunto de atividades muito significativas que têm seguros de responsabilidade civil que são obrigatórias, mas existem também um conjunto de atividades em que não existe, no fundo, esta obrigação e, portanto, as empresas podem contrair seguros de responsabilidade civil mais do ponto de vista facultativo. A questão que eu colgado, Dr. Francisco, é como é que, no fundo, se há aqui algum racional que permita ao Estado de identificar porquê que, para algumas atividades, a responsabilidade civil é obrigatória e porquê que, nos outros casos, de outras atividades, não é obrigatório, mas pode ser, obviamente, facultativo. Isso nos identifica as atividades, sobretudo aquelas mais comuns, onde a responsabilidade civil é obrigatória. Já tivemos a oportunidade de ver a definição do seguro de responsabilidade civil e a sua função e, efetivamente, portanto, há atividades, setores de atividade económica ou determinadas profissões que, ou a lei, que regulamenta esse setor de atividade ou essa profissão. Ou, muitas das vezes, também surge nesse âmbito, através de regulamentação específica de, por exemplo, ordens ou autoridades de supervisão e de regulação, também de setores ou de profissões, exigem, efetivamente, que os operadores que queiram exercer aquelas atividades ou aquelas profissões celebrem seguros de responsabilidade civil de forma obrigatória. Portanto, o que gera esta obrigatoriedade é a primeira conclusão, resulta da lei. Mas porquê? Porque é que a lei, para uns setores e para umas profissões, obriga e para outras não. Tem a ver, precisamente, com aquilo que é a análise que o legislador ou o regulador faz do risco geral que a atividade ou a profissão provoca. Portanto, há aqui uma ponderação entre aquilo que é o reconhecimento de um risco que vai haver, portanto, parte do pressuposto que vai suceder acidentes, mas a vantagem, a utilidade que essa atividade, essa profissão, traz para a sociedade em geral, leva o legislador a autorizar e a assumir que vai haver acidentes e que vai haver riscos. Ora, como é uma certeza que isso vai suceder, o legislador não pode deixar os lesados, portanto, as pessoas que beneficiam dessa atividade ou que por ela são prejudicados, não os podia deixar, de alguma forma, fragilizados e desprotegidos perante este risco que o legislador aceitou correr. E pegamos aqui no exemplo mais paradigmático que é a circulação automóvel. É inegável que a circulação automóvel assume um risco. Portanto, o legislador, quando autorizou os veículos a circular nas vias públicas, assumiu que eles vão provocar riscos para os outros utentes. Mas a utilidade que resulta daí é tão grande que não podia proibir. Portanto, assume que há riscos, que vai haver danos, que vai haver acidentes, então tem que calcular como é que esses danos depois são regularizados. E se não fosse obrigatório a celebração deste tipo de seguros, o que é que poderia suceder? Dois grandes campos de preocupação. Um, do lado dos lesados, porque a maioria das vezes os responsáveis pelos acidentes não iam ter capacidade financeira para eles próprios ressarcerem, suportar indemnizações, compensações, cuidados médicos, tudo aquilo que imaginamos pode suceder de um acidente. Portanto, eles não iam ter essa capacidade e, portanto, a pessoa ia ficar desprotegida. Eventualmente, os danos corporais iam ser tratados pelo Estado, o Estado ia ter que suportar esse custo e a pessoa ia ficar desprotegida no resto, no resto indemnizatório. Ao mesmo tempo, os operadores, portanto, o responsável pelo sinistro, numa atividade normal do seu dia-a-dia, podia, de repente, ver-se numa situação financeira muito frágil, que podia levar, efetivamente, muitas vezes à insolvência. Portanto, essencialmente é para equilibrar estes interesses de parte a parte que a lei obrigou a que, em determinadas áreas, seja necessário celebrar esses seguros. E tem também a ver com uma ideia de socialização do risco, porque se o leque de operadores for diminuto, é difícil nós socializarmos o risco, não é? Porque também diminui a probabilidade de haver acidentes, não é? Certo. Mas quanto mais forem os patrocinadores, os pagadores dos prémios, mais proteção, mais segurança, os outros irão ter. Portanto, os operadores assumem que eu vou pagar um prémio, que vai para um fundo, e posso beneficiar dele ou não. Portanto, sendo certo que, quando existe a beneficiação, portanto, quando existe o sinistro, muitas das vezes o operador, no cômputo dos prémios que pagou, se calhar nos chega a 2% ou 3% daquilo que é a indemnização que a seguradora pagou. Mas daí a socialização. Muitos pagam para que alguns estejam protegidos. Pronto. E este é o efeito essencial dos seguros de responsabilidade civil obrigatória. Que já iremos ver quais são as áreas em que sucede. Quanto aos facultativos, os seguros facultativos dependem muito de uma decisão de gestão do responsável da empresa. que este, ele sabe, vai ter que celebrar, queira ou não queira. Portanto, ela impõe a celebração. Os facultativos têm muito a ver com a avaliação que nós fazemos do risco inerente à nossa atividade económica. Depois temos que procurar nos produtos seguros que são oferecidos pelas seguradoras, se existe algum produto que acautele aquele risco em si. E se for o operador económico, o responsável, tem que fazer uma ponderação entre eu vou investir este valor, que é o tal prémio, por mês, por ano, o que for, porque este risco é real para a minha empresa, pode acontecer ou não, e eu não quero ficar à mercê de acontecimentos aleatórios. Quero que a minha empresa tenha segurança e, portanto, eu vou decidir contratá-lo. Portanto, os de responsabilidade civil obrigatória, de celebração obrigatória, decorrem de lei destas razões que acabamos de enumerar, os de celebração facultativa de... Como decisão de gestão. De decisão de gestão. Bom, transferência do risco... Para a seguradora. Para a seguradora. Independentemente de ser obrigatório ou não. Já falamos, agora, passando aqui um bocadinho para a exemplificação de algumas atividades, à cabeça temos o seguro de responsabilidade civil automóvel, portanto, toda a gente sabe que é obrigatório, qualquer veículo que é na via pública, que circule na via pública, tem que celebrar um seguro de responsabilidade civil automóvel, mas também entrava aqui noutro grande ramo dos seguros, que é os seguros de responsabilidade profissional. Nomeadamente, prescineio de saúde. Por exemplo, os médicos, os enfermeiros, os dentistas, todos estes também são obrigados a celebrar, não só na sua atividade profissional, mas se eles, por exemplo, estando em exclusividade para um hospital público, as próprias ordens também exigem que eles tenham os testes seguros de responsabilidade civil profissional. Mas, nesse caso, é o profissional que deve contrair o seguro ou é a entidade empregadora a quem compete a contração de seguros? É similar aos advogados. Nós, a nossa ordem, portanto, as cotas que nós pagamos já pressupõem esse seguro. Ok. Depois pode ser reforçado, portanto, há umas condições mínimas que depois podem ser reforçadas, pelos profissionais, e aí já é deles, não é? Depois depende do contrato, se no contrato cobra, se não cobra. Independentemente disso, as ordens profissionais já pressupõem a celebração deste seguro. Deste seguro. E os seguros são para quê? Para cobrir erros, atos de negligência, ou nos cuidados médicos, ou nos serviços jurídicos que são prestados, e, portanto, é obrigatório haver esse seguro. também uma que é globalmente conhecida, que é os arquitetos e engenheiros, portanto, também têm que ter um seguro de responsabilidade civil para a concessão, para a supervisão e a execução dos projetos onde eles assumam essas responsabilidades. Estamos a falar de seguros. Os mediadores seguros também são obrigados a celebrar um seguro de responsabilidade civil, porque, muitas das vezes, como irámos ver mais à frente quando abordar aqui a questão dos seguros facultativos, muitas das vezes há erros, não há uma correta representação dos interesses dos clientes pelos mediadores seguros naquilo que é a colocação do risco, a colocação do interesse do cliente no produto da seguradora. Que, se não houver acidente, nunca há problema nenhum, mas, quando há acidente, depois surgem as fragilidades e os erros ou as negligências que foram criadas, que foram assumidas no momento da contratação. Portanto, também para eles é obrigatório essa celebração. Profissionais da construção civil, quer empreiteiros, quer técnicos, bem-me aqui os técnicos de segurança e de saúde no trabalho, portanto, todos eles têm que ter um seguro de responsabilidade civil. E, agora, atividades, portanto, eventos, a realização de eventos públicos também exigem a celebração de um seguro de responsabilidade civil específico, portanto, aí a lei obriga a que se celebre o seguro, depois é preciso adaptar o seguro ao tipo de evento em concreto. Para edifícios em propriedade horizontal, portanto, também é, a lei também obriga a celebração de um seguro, nomeadamente o seguro contra riscos de incêndio. Normalmente, os condomínios, é quem tratam geralmente estas situações, celebram contratos multi-risco, onde assumem a garantia de outros riscos para além do incêndio, sendo que aquele que é obrigatório é só o do incêndio. Normalmente, ou seja, temos aqui o exemplo paradigmático daquilo que é um seguro misto, entre uma parte que é obrigatória, mas em que os segurados, os tomadores seguros, quiseram acopular outras garantias que eram facultativas e, portanto, criaram um produto concreto para aquela situação. Outro que é conhecido e muito importante para os nossos empresários, que é os acidentes de trabalho, portanto, a legislação portuguesa estabelece que qualquer empregador que tenha outras pessoas ao seu encargo por meio de um contrato de trabalho têm que celebrar um seguro de acidentes de trabalho e aqui fazia aponto para um tipo de contrato de seguro de acidentes de trabalho específico, porque é muitas vezes negligenciado pelas pessoas que é para o trabalho doméstico. Quem tiver empregados domésticos, seja uma hora, seja em horário completo como num contrato de trabalho normal, é obrigatória a celebração de seguro. Se não tiver seguro, houver um acidente ao tempo do trabalho, a pessoa que beneficia da atividade, da prestação de trabalho, vai ser responsável. Portanto, este seguro também é obrigatório e muitas das vezes nós negligenciamos essa obrigatoriedade. Seguros de roubo é essencialmente facultativo. Identifiquei duas situações em que é obrigatório, que é para as empresas privadas de segurança, portanto, estas obrigatoriamente têm que celebrar este tipo de contrato e também para as entidades promotoras de exposições de obras de arte. Estas também têm que ter um seguro obrigatório. Também seguros de assistência a pessoas, isto essencialmente é para as empresas de animação turística e operadores marítimos turísticos que, havendo problemas durante a viagem, portanto, na ausência da pessoa da sua residência, estes seguros cobrem, digamos, aquilo que são as despesas, os prejuízos, por estar em deslocação em viagem para além daquilo que era o que estava programado e daí a obrigatoriedade para estas empresas que são quem promove, quem comercializa esses produtos, não é? Depois temos os seguros de vida que, ainda que, para quem contrata empréstimo hipotecário para a aquisição de uma habitação, legalmente, não é propriamente obrigatório, mas comercialmente... O crédito exige. Exatamente. Comercialmente torna-se ali uma obrigatoriedade que já não resulta de lei, mas resulta até de contrato porque a pessoa tem a liberdade de dizer que não quer. Mas se não quer, o banco também tem a liberdade de dizer, pronto, mas então eu não quero contratar o empréstimo. Portanto, há aqui uma obrigatoriedade contratual quase tácita porque a faculdade da pessoa é reduzida ou quer ou não quer, não é? Pronto. No entanto, ele é obrigatório para dois grupos profissionais, nomeadamente para militares que estejam integrados em missões de paz e humanidade no estrangeiro, tem que ser fora do território nacional e também para serviços e forças de segurança também em missões policiais, humanitárias e de paz também fora do país. Portanto, para estes, para nos estiverem empenhados em uma destas missões, é obrigatória a celebração, neste caso, pelo Estado. Posso ser por Estado, mas leio-me aqui, por exemplo, os bombeiros que estão agora empenhados em missões no estrangeiro, que podem ser outras entidades, digamos, as entidades patronais, não diretamente do Estado e estas também são obrigadas a celebrar um seguro de vida. Portanto, essencialmente, haverá outros, mas também não conseguimos ter aqui exaustivos na análise, mas é importante que cada operador que identifique uma área de atuação e que queira trabalhar naquela área económica através de profissionais verifique-se se há ou não a obrigatoriedade de celebrar algum tipo concreto de seguro. A quem deve recorrer de forma assim mais geral um empresário para compreender melhor um contrato de seguro? Porque aquilo que nós sabemos que é a prática é que o mediador de seguros fala de forma relativamente superficial sobre o produto e acaba quase por também ir também ao encontro daquilo que também é a grande preocupação do empresário que é eu quero proteger este risco e quero pagar um prémio pequeno. E fala-se só depois quando acontecem os incidentes é que efetivamente se vai ver a qualidade do produto que se contratou. Portanto, pergunto-se se há alguém que possa no fundo aconselhar a destrinçar a ler melhor um contrato de seguro para quem o quer contrair. Eu não quero estar aqui a fazer publicidade gratuita aos advogados mas é a classe profissional que está habilitada e mesmo dentro dos advogados devemos procurar aqueles que estão habilitados especializados na área de seguros e devemos consultá-los em dois momentos distintos. No momento da celebração isto as pessoas na generalidade não se fazem acompanhar de um advogado quando vão celebrar um contrato de seguro naqueles que são os mais comuns. Sucede quando estamos a falar de situações muito concretas eu dou o exemplo aqui de um investimento de vários milhares de euros num equipamento que nós queremos garantir não só o equipamento mas aquilo que vem em termos de produção daquele equipamento em concreto e então aí normalmente os empresários fazem-se coadjuvar por advogados para tentar encontrar um produto que não existe no mercado e que é preciso negociar com a seguradora mas aí estamos a falar de situações muito pontuais mas é um digamos que é um erro dos empresários porque se não for no momento da contratação pelo menos logo a seguir deviam solicitar a um profissional que fizesse uma espécie de uma auditoria prévia ao contrato de seguro e às cláusulas às condições gerais e dizer-lhe olha eu contratei este seguro com esta preocupação serve ou não serve e o profissional conhece normalmente conhece a atividade tem algum conhecimento de fundo dos protocolos e dos termos da operação do empresário e vai avaliar se aquele produto seguro realmente é útil ou se não é útil muito bem eu agradeço acho que foi uma forma extraordinária de acabarmos este programa com estas boas práticas estes conselhos que deixo aos empresários porque de facto compra-se muitas vezes seguros e não se está a cobrir efetivamente o risco muitas vezes temos riscos que estão a ser cobertos em duplicado às vezes temos património que não está a ser coberto e portanto esta auditoria preventiva vou dizer assim parece-me um trabalho essencial para que os empresários possam estar efetivamente com o risco protegido que pretendem fazer quando contraem um seguro e portanto eu resta-me agradecer a sua presença e assim que nos tenha acompanhado agradecer também a preferência e até à próxima sessão desejo-vos a continuação de uma boa semana muito obrigado Diálogos de Direito este podcast conta com o apoio Keitar Modo